Fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, subindo aqui ó, na Fazenda Santana aqui, subindo pro Cascalho, né Valdivinho? Valdivinho meu irmão tá aqui acompanhando a gente nas matérias aí, acabando de fazer um vídeo ali, né Valdivinho? Uma Siriema, né? E a piazada ali fazendo o filho do Vanderlei, da Fazenda Santana ali. Tira aquele pau lá, Valdivinho. Vanderlei da Santana ali, praticando o laço, treinando, treinamento, né? Na verdade, eles fazem competições aí de laço. Aqui pra baixo, a Fazenda Santana, Santana São José, Santana. Imprevisto no meio do caminho. Vamos até lá no alto, lá em cima. Outra vez, eu subi aqui a pé. É? É. Pode deixar o bofe aí pra cima de canseiro. Caminhadinha pra quem gosta de fazer caminhada. É, tem que... Vavagarzão, né? Mas aqui o que vem mais mesmo é caminhoneta, né? Você vê o tamanho da caminhoneta? Os guardem ali? Aham. A sua caminhoneta bruta. É. Os turismos também vai. Você quer raízes, né? A raízes da minha terra, vai mesmo. Não tem boca, não. Subir é mais difícil. Descer não é fácil. Aqui você nunca passou nessa estrada? Coitado, nem sabia que existia. Falou. O olharzinho, porque tem bastante ondulações aí. Quando eu vim, eles estavam construindo uma mangueira ali embaixo. Vou ver se... Ah, faz tempo já construíram já, né? Onde aí? Ali embaixo. Aqui tem um pé de mexeriquinha aqui, ó. Ah, tá. Eles falam perdida? Aham. Mexeriquinha cheirosinha? Não tem nada aí. Não. Só. Só por folha? É. E tá verdinho, né? Ah, e o pé de limão tem? Tem bastante. Tem. Que lugar bonito, né? É. Porque é fazenda São José. Tudo isso aí é fazenda São José. A vez que eu vim, o tempo tá bem fechado pra chuva. Nossa. Eu deixei o carro lá embaixo, onde eles estavam laçando lá. Entrando pra fazenda ali, do lado da mangueira ali. E vim subir a pé. Chegou aqui, o tempo fechou de um jeito. Falei, galera, vou voltar porque... Mas não brincar. Tava longe do carro. Daquele lado, o quê? Os dois caíram, né? Dois quilômetros mais um. E a pezão ainda? Olha que lenda, pode ver. Aham. Vou pegar uns pouquinho desse aí pra levar depois. Vou ir dentro do carro. Olha o pé de limão. Carregado. Olha, eu vim até aqui. Só tá fazendo aqui, mano. Eu parei aqui fazendo filmagem aquele dia. Mas agora eu vou deixar o carro lá no começo do mato, lá embaixo. Olha lá a mangueira lá. É. Já fizeram. Tá pronto já. Dali de cima dá pra nós fazer outros vídeos, cara. Agradecer a todos os inscritos aí do canal, galera, por estar assistindo os vídeos Raízes da Minha Terra aí, pessoal. Comentando aí. Muito obrigado a todos aí. Sem exceção. Não vou falar... Não vou falar nome desse ou daquele, pessoal. Porque eu posso fazer uma... Como se diz... Eu vou esquecer o nome de pessoas e daí, então, falar só o nome de um ou outro, né, Valdivino? É ruim, né? Então é abraçar em geral. No geral, todos que aqui no canal estão prestigiando o nosso canal. É falando, comentando. Isso é muito importante pra Valdecir Santos do canal Raízes da Minha Terra. Olha, pessoal, aqui eu acho que eu vou deixar o carro aqui, Valdivino. Vai aonde? Vou descer aqui nessa estrada de chão aqui, ó. Beira no mato aí. Olha o ciclista, vai passar com menos chão aí, quer ver? Aí, ó. Olha, cara louco, rapaz. Ponte de doido, vai. Vai lá pro Cascado, lá pra baixo. E vem outro atrás aí, ó. Deixa eu parar aqui e vou mostrar essa rapaziada passando aí. Ó. Olha. Tá vindo bastante. Tá vindo mais gente. Tá vindo mais ali, pessoal. Ponto de apoio. Fecha aí. Fecha aí. Tá vindo outro, vem coxado, ó. Olha a rapaziada aí. E aí, campeão. Baseada. Acabou. Acho que só estão... Ah, não. Tá vindo mais. Tá vindo mais um ali. Vem que vem. E aí, campeão. Vai. E sai lá pra estrada de chão, lá. Essa estrada, tá vendo? Estradinha lá embaixo, ó. Vem aqui daqui e você vê. Lá embaixo, lá. Aquela lá é a estrada do Cascado. O Cascado é lá embaixo, lá. Eles vão passar pra lá. Vai. Daqui a pouco eles passam lá. Se eles não estiverem indo pro jardim, né? Deixa eu subir aqui. Vamos pular aqui pra salir na coisa. É. Ali é o Rio da Bulha. É. Já passou um lá? Na estrada de chão, lá? Tô louco. Vem aqui pra você curtir o rio ali, ó. Daqui dá legal. Deixa eu finalizar isso aqui. Daí eu vou fazer um... Um sem... Sem estabilizador. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Vou descer Santos, raiz da minha terra aqui. Na estrada da fazenda, Santana, até o Cascado, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau.